O Boa Sul, hoje pela manhã, foi deflagrada a sexta fase da Operação Pecúrio, com base na mesma decisão judicial que deu origem à quinta fase, que foi deflagrada ontem. Ontem foi priorizado o cumprimento dos mandados de prisão dos alvos dessa fase da operação. E hoje foram cumpridas as conduções coercitivas, assim como as buscas também nos endereços desses alvos. Nessa manhã, portanto, foram cumpridos 67 mandados. A maioria dessas pessoas já foram conduzidas aqui para a Delegacia de Polícia Federal. As objetivas continuam em andamento. Nesta fase, todos os mandados foram expedidos para serem cumpridos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Perfeito? Feita, então, essa breve introdução, vou passar a palavra para o delegado Tamura, que vai acontecer mais alguns comentários sobre os trabalhos realizados. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje foram cumpridos, então, 31 mandados de condução coercitiva, todos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e 36 mandados de busca e apreensão, residência e local de trabalho dos conduzidos e algumas pessoas jurídicas. Desses mandados de condução coercitiva, nove não foram cumpridos, porque as pessoas não foram encontradas nas residências. E, então, ainda existem diligências em andamento, em fim de tentar localizar as pessoas que ainda falam de ser conduzidas aqui para a delegacia. Dentre os conduzidos, existem dois vereadores. Então, o resumo das urgências policiais de hoje, até o momento, são essas. Mais um vereador deve vir conduzido coercitivamente ou não? Por enquanto, o que temos é isso. Ninguém preso, delegado, hoje? Não, hoje foram só conduções coercitivas. Mas, dessas prisões de ontem, faltavam duas prisões de ontem, se eu não me engano. É. Essas pessoas que não foram encontradas, se fossem dados cumprimentos ou mandados de prisão, estão sendo procuradas. São foragidos, então? É, foram considerados. Eles têm um prazo para se entregar, para ser considerados foragidos, ou, por enquanto, só não estavam na cidade? Não. O status dele é que os mandados estão pendentes de cumprimento. E a polícia tem a determinação judicial de cumprir a ordem. Então, estamos dirigenciando para encontrar essas pessoas e cumprir a ordem judicial. Seriam ex-secretários? Funcionários públicos? São pessoas envolvidas no esquema investigado. Por que dois dias seguidos de operação? A operação foi deflagrada em dois dias seguidos, por questão logística mesmo, capacidade operacional da Polícia Federal. Na terça-feira foi deflagrada uma grande operação em gerir do seu queira. Hoje, simultaneamente, a operação Pecúlio foi deflagrada a operação Timóteo, em Brasília, que o senhor já deve ter visto na imprensa. Então, na verdade, não tivemos repetido o suficiente para deflagrar a operação todo o mesmo dia. Todavia, com o objetivo de evitar maiores prejuízos para a operação, foi decidido fracionar, então, a execução em dois dias seguidos. No primeiro dia, foram cumpridos os mandados de prisão, periodizados, na verdade, cumprimentos os mandados de prisão, e no segundo dia, os mandados de condução porcentiva. Doutor, nesses 31 modados de prisão porcentiva, dois o senhor diz que são vereadores, né? E o restante, quem são essas pessoas? Todos os conduzidos? Isso, porcentivamente. Empresários e pessoas ligadas à administração pública municipal. Empresários que prestaram serviços? É, prestadores de serviço, contratos com a prefeitura municipal. Bom dia, essas conduções que foram efetivas de hoje, tem que lucro da operação de obra com relação ao mensalinho, obra de saúde? Bom dia a todos. Na realidade, o foco principal das buscas de hoje, de conduções, são os financiadores do mensalinho. São empresários que pagavam o mensalinho. Como é que era pago isso aqui? Como é que eles faziam para pegar, passar esse dinheiro de forma que eram? Eram sobras de obras? Como é que era isso? Não, eram fornecedores da prefeitura, que eram beneficiados com licitações fraudadas na prefeitura, e pagavam provida, que eram administradas pelo secretário Milpizetec, no primeiro momento, e depois pelo secretário Carlos Fudel. Arrecadavam o dinheiro, repassavam aos vereadores e para alguns secretários da prefeitura. Doutor, na fase anteriores, o dinheiro da profissão era oriundo das regiões novas e do sistema de saúde. Quer dizer, então, que chegou a essa conclusão de que outros contratos também serviam para conseguir dinheiro? Sim, principalmente na área de tecnologia e informação. Doutor, as pessoas têm uma dúvida quanto às prisões, né? Vai haver recesso, haverá férias do judiciário, não há um tempo para um habeas corpus, né? Deve demorar essas prisões, alguma coisa, a não ser os temporários, o janeiro adentro, né? A prisão preventiva, a princípio, não tem prazo, vigora enquanto não persistir os motivos de que é embasado. Doutor, o senhor disse que nas últimas condições coercitivas hoje, pessoas que prestaram serviço, de qual âmbito? Saúde. Saúde, hoje, especificamente saúde, né? Periologia de informação, alguma tecnologia de informação também. Esse dinheiro da saúde também era para o meu salinho? Sim, desses contratos vinculados à Secretaria de Saúde e Fundação Municipal de Saúde, sim. Você ainda pode passar de 4 milhões e meio ou esse valor está fechado? Deve passar, bastante, não é certeza. O professor colocou que o assessor da Vitória Cláudia, ele era o operador do Nessalinho, um doce. Isso era feito a pedido da deputada? Não, não. De forma isolada? De forma isolada. Ficou bem delimitado isso na instituição? Sim, sim. A deputada não está envolvida nessa fase? Mas ela continua sendo algo de inquérito. Aí seria na procuradoria regional, não é... Mas não tem uma presença aqui de um procurador do Nessalinho 4? Qual a última presença dela aqui hoje? Na verdade, ela vem acompanhar as investigações de imposto, justamente para, se tiver algum desenvolvimento, alguém que for privilegiado, já iniciar os trabalhos em investigação. Que é o caso do prefeito afastado, René Pereira, doutor professor? Não só o prefeito. E quem for privilegiado nesse processo? Não só o prefeito, mas também a deputada Poliadeira. Ah, tá. E, colegas? Novas fases, sou por vir. A prioridade, isso é isso. Nós continuamos trabalhando. A questão que eu vi, ou não, outras falhas, vai depender do desenrolar das investigações. Delegado, sobre o René Pereira, ele está solto agora, a situação dele, a prisão dele deve sair, já que tudo indica que ele é o chefe dessa suposta quadrilha. Como que fica a situação, então, desse suposto chefe da quadrilha? Todo mundo aí sendo encaminhado para o PF, todo mundo sendo preso, conduzido, e ele fora do trolopote. Como que fica a situação do René? Ele não está nessa... Ele ainda possui o foro privilegiado. A decisão do desembargador já foi representada no STJ. Então, por enquanto, ele continua em liberdade. Até que seja, eventualmente, realizar o outro pedido ou decretar as outras medidas. Mas, por enquanto, mantém-se dessa forma. Doutor, só... Doutor, então quer dizer que se acabou o prazo dele como prefeito, ele pode ser preso? Será feito esse pedido? É, o promotor. O processo dele, tipo, não é mesmo. Na realidade, ele pode ser preso... O novo pedido de prisão do prefeito da inteira pode ser feito a qualquer momento. Mas, sem o foro, ele vem para cá. Sem foro, ele vem para a Justiça em Foz. Provavelmente... Em 31 de dezembro, ele perde o foro privilegiado. E talvez seja mais fácil que permita uma prisão. Quando ele perdeu o foro privilegiado. Na realidade, nós estamos estudando os pedidos que estamos tomando na turma. Não tem nada deliberado. Delegado, explica para a gente como é que vai funcionar os interrogatórios. É muita gente presa ao mesmo tempo. Isso deve demorar. Como que funciona esse esquema de trabalho de vocês? Os interrogatórios já foram realizados na grande maioria. A própria equipe que realiza a diligência, que tem que ver dos mandados, ela é composta por delegados também. Esses próprios delegados fazem os interrogatórios e permitem declarações. O que vai ficar pendente são essas condições coercitivas e as prisões que não foram realizadas, que a gente vai procurar realizar nesses próximos dias. Dos presos de ontem houve já a transferência, né? Todos estão na penitenciária, alguns estão no cadeião. Como que está isso? Todos estão na penitenciária estadual de força. As audiências de custódia, doutor, elas já começaram a acontecer? Ou vai ter uma círita? Porque tem outros presos naquela vez. Hoje o juizé agendou essas... Deu prioridade para as custódia desses presos? Isso, foi comprado hoje às 14 horas. Doutor, dos presos que foram encaminhados para a PEP ontem, teve algum... as mulheres foram encaminhadas para a delegacia... Crestes. Para Vladimir Neves, não? Isso. Me diz uma coisa, é por falta de espaço aqui ou é normal ser encaminhado para... Na verdade, a delegacia de Polícia Federal de Fósforo possui uma custódia provisória. A estrutura que nós temos aqui à disposição, ela serve para a pessoa pernoitar, passar uma noite ou duas no máximo, até que abra uma vaga no sistema penitenciário estadual. Basicamente é por esse motivo. Em regra, todos os presos em flagrante aqui na delegacia de Polícia Federal, presos por medidas judiciais, presão preventiva ou presão temporária, usualmente são transferidos para o sistema penitenciário estadual. Hoje vocês não teriam preso aí de outra cidade? Não, da operação... Sem que seja a operação? Temos. Temos sim, até porque as transferências elas são agendadas, elas não são realizadas diariamente. Nós temos uma cota para atender periodicamente. São duas transferências semanais que fazemos ordinariamente. E, assim, no caso ontem, da operação Pecúria, especificamente, foi aberto na sessão. Inclusive foi permitido a transferência de um produto muito maior de presos, né? No caso, todos os presos ontem. Ô, doutor, eles, por serem vereadores, estão em celas separadas dos outros detentos e eles estão separados uns dos outros ou estão todos juntos? Esse controle quem faz o sistema penitenciário estadual, infelizmente, não pode responder. Mas não há um pedido, assim, de repente, para não atrapalhar? Um pedido especial ou não tem? Acredito que eles tenham ficado em celas diferenciadas, até porque a presença deles pode provocar clamor do próprio sistema penitenciário. Então, por medida de precaução, acredito que eles tenham sido alojados em locais específicos separados dos demais presos. Doutor Alexandre, doutor Fábio, poderia fazer um resumo para a gente, rapidamente, de onde que vêm esses resíduos, até onde vocês estão investindo até agora? É só saúde, só obras, planejamento, informático? Então, só um resumo, olha, e agora vocês chegaram, o que vocês chegaram, onde estão vindo esses desvios? É, o que a gente identificou é que praticamente todas as secretarias participavam do Caixa 2, que era ministrando o secretário meu, que é o ZEDEC, mas um peso maior na Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras e Informática. transporte escolar, transporte público, coleta de lixo. E logo, a gente já, depois, explicado aqui, justamente, uma coletiva, que a gente tem que se discutir na saúde, como é que era feito? Da mesma forma, com contratos fraudados na Prefeitura, licitações fraudadas, e que os beneficiários, as empresas beneficiárias da fraude, pagavam uma propina mensal ao secretário meu, ZEDEC. Como que é o desvio do transporte público? O transporte público, havia um pagamento, um valor ao prefeito municipal, e repassava, se parte desse valor ao secretário, o cargo mundial, para repasse aos eleitores. Mas, do que exatamente? Porque o transporte público já está em andamento, o contrato já estava fechado. O que o empresário ganharia com isso? Como que é? Havia sido feito, supostamente, um acordo, com o consórcio Sorriso e o prefeito municipal, e por esse acordo, sim, haveria uma série de benefícios, que seriam votados na Câmara de Vereadores. Por exemplo? Isenção de imposto? Não, não, é um benefício da tarifa, eu não recordo agora ao certo, não quero afirmar algum vídeo, né? E, em troca disso, havia um repasse mensal do consórcio Sorriso ao prefeito, e, no caso, ao secretário, para o governo. Os 31 conduzidos, por excessivamente, são todos de força, ou tem alguns de outros domicílios, doutor? As medidas, né, de condução para estivar, medidas hoje, eram todas em força do assunto. Todos, e 31 daqui. 31, a gente falta. Nenhum de fora. Nenhum de fora. Tem um caso específico, curioso, do policial civil, o Térez, que está, por exemplo, com força de uma prisão preventiva, decretado pela Justiça Estadual. E saiu agora dele, também, na Federal. O Térez, é de mil séries. Faz essa transferência. Acontece uma transferência, né? Ele está em Curitiba, presa, pelo GAER. Exato. E agora saiu uma... Puntos e roubos em Curitiba. E agora saiu uma preventiva dele aqui, também, na Pertúrbica? É. Essa medida foi cumprida, via ofício, né, que está me dando para a Polícia Civil, que deu ciência para o policial. Ele virá para cá ou vai ficar lá em Curitiba? Por enquanto, ficou. Então, ele está envolvido em dois pedidos de prisão, federal e estadual. Tem dois mandatos, um mandato estadual e um federal. Doutor Alexandre, ontem o senhor estava dizendo, em relação ao presidente da Câmara, o Fernando Duzo, além das acusações do mensalinho, teria um desvio do sedente da Câmara, que ele passava a prefeitura. Você poderia explicar melhor essa situação pela cara feia? Sim. A Câmara de Vereadores fazia um repasse do valor não gasto mensalmente ao executivo. Esse valor era utilizado, era operacionalizado pelo presidente da Câmara, Fernando Duzo, juntado com o auxílio do senhor Ricardo, que é o servidor da prefeitura. E, na prefeitura, com o auxílio de Luiz Carlos Alves e Melvizedec, algumas empresas que tinham dívidas com a prefeitura recebiam prioridade de pagamento em troca de uma profina que valhava em torno de 20% e 21%. Então, a Câmara devolvia para a prefeitura, predirecionava a dívida para aquela empresa e em troca da empresa... A propina iria parte, 10% iria para o presidente da Câmara de Vereadores e parte compõe caixa da organização criminosa administrada pelo secretário da Câmara. Doutor, nessa questão da Câmara, tem algum envolvimento dos assessores, dos vereadores, aquela questão que existe, tem uma suspeita que os reféritos devolvem parte do que falaram. Isso é objeto também da investigação? Tem uma ex-servidora ligada à vereadora Alice, que está sendo investigada em cima de juízo. Por isso. Doutor, dentre os conduzidos corretivamente, os presos de ontem, algum deles está relacionado ao consórcio de seu riso? Hoje. Hoje foi conduzido. Para esse esclarecimento. Mais uma pergunta. O senhor colocou, na escolha da deputada da Moura, que foram feitos todos os depoimentos ontem, a maioria deles, por exemplo. Algum advogado de defesa demonstrou interesse em se dobrar a coordenação penhada já? Por enquanto, com o Ministério Público Federal, não. Com o envolvimento do professor Sérgio. O professor Sérgio é suspeito de receber uma propina de 100 mil reais. Por e um do que? Do que? Na época da campanha eleitoral para apoiar a deputada Cláudia Pereira. Doutor Alexandre, teve uma operação muito grande aqui envolvendo o transporte coletivo em vários lados, chamada Rique-Chá. A Rique-Chá é motivo também de investigação nesse núcleo? Não, não. Não, não. Há interesse a Polícia Federal ainda aceitar delações premiadas? A justiça, no caso? É, aí fica a critério dos investigados. Eles teriam que nos procurar, né? Aí eu sei estudado para uma tal proposta de colaboração premiada. Mas sempre há interesse, porque eventualmente pode ajudar bastante as investigações. Você sabe dizer se a operação está no fim, está encaminhando para o fim? Não dá para afirmar se está no fim ou quando vai acabar. O que a gente pode afirmar é que isso tudo depende do desenrolar das investigações. Pode ter um fim agora, pode continuar. Isso de acordo com os elementos que foram coletados agora nessa fase de investigação. Então, complementando a pergunta dele, como vocês colocaram que tem outras, no caso, secretarias envolvidas, então quer dizer que ainda tem mais gente para ser investigada e podemos ter, então, mais desenrolar, então, da operação? Sim. Ah, essa é a hipótese. A rigor, o que nós temos é uma... A peculia, a Lava Jato, é a peculia da fronteira. Continuando, até, assim, bom. É investigada em duas proporções. Não é verdade? Mesmo modelo. Aí, quando tiver indícios de investigação, tem que ser feito. Tem algum empresário paraguaio envolvido já na investigação? Não. E há evidências que a quadrilha continua agindo. Ou seja, essas investigações mostram o Melchizedec, o Carlos, que já estão sendo indiciados e presos. Mas há indícios que continuam agindo dentro da prefeitura alguma forma de... No princípio, o esquema teria sido desarticulado com a operação. Doutor Alexandre, só mais uma pergunta. Qual é o envolvimento do vereador Gessani e do Vitor Asso? O vereador Vitor Asso também teria sido iniciado de R$ 100 mil, para apoiar a deputada Cláudia Pereira. E o vereador Gessani teria recebido um aporte de R$ 10 a R$ 20 mil também para o BEM. E de que forma isso foi demonstrado na investigação? De colaboradores. E por que eles não foram presos ontem com os outros? Não, calma, gente. Eu entendo. No caso deles, é um fato isolado. Hoje, um fato correnteio. Procurador, o senhor falou que foi basado em colaboração premiada, o fato do Vitor Asso e do Gessani. Foi já nos deputados de ontem? Já é o caso do Jai, com ação dele de hoje? Não. Não. É fato de deputados anteriores. Deputados anteriores. Obrigado.